Galera, eu quero começar esse vídeo aqui de uma forma não tão alegre, porque eu quero conversar sobre um assunto muito importante, que eu já conversei outras vezes, mas eu acho que é importante reforçar. Ontem a noite no canal saiu um vídeo falando sobre alguns patterns raros de umas skins não tão caras, não tão hypadas. E na minha opinião é um vídeo importantíssimo, porque eu realmente trouxe informações que são importantes no mundo das skins. O vídeo tá muito bem editado, a produção tá fenomenal. É bom trazer esse tipo de vídeo, porque às vezes você, mano, tem uma skin que é simples, tá ligado? Uma skin que não é cara, não é hypada, mas ela pode ter um pattern raro. O problema é que nos comentários muitas pessoas reclamaram que o assunto do vídeo só iniciou lá pelos 5 minutos. E realmente isso não é uma parada muito legal. Antes disso, eu fiz um anúncio de um site, que é um site muito bom, e lá eu fiz um sorteio de uma M9 da Mask Steel. Eu preciso desses anúncios, eu preciso. Rapaziada, por mês eu sorteio cerca de 50 mil reais em skins. 50 mil reais em skins por mês no sorteio, em média. Se eu não tenho sites que me apoiam pra fazer esse tipo de sorteio, uma hora eles vão acabar. Porque eu não posso ficar tirando dinheiro, porque eu tenho um filho, eu tenho, tá ligado? Um monte de coisa. Além disso, o YouTube não me paga nada. Eu vou mostrar aqui pra vocês que a monetização de todos os vídeos é limitada. Isso, além de não me dar dinheiro pelos vídeos, tira a recomendação. Por isso que eu conto com vocês com um like. Realmente, anúncio nem sempre é legal, mas você pode pular o anúncio. Eu não tô te obrigando a assistir. Pula, vai nos comentários. Vai ter um comentário falando que começa o assunto do vídeo. Sempre tem. E eu nunca excluo. Só dá um comentário babaca, cara. Se coloca na minha posição, é importante pra mim. Vamos agora fazer a entrega de duas skins, que eu preciso. Duas não, acho que são mais. Primeiro, Shadow Daggers aqui, ó, pra esse mano. Sorteio não foi pra apoiador do cupom dog. Sorteio aqui foi pra quem apoia dando like sem inscrito no canal. Enviei a Daggers, agora enviarei a Karambit pra um usuário do cupom dog. Karambit é autotrônico, mano. É bala. E a Desert Eagle Blaze. Desert Eagle de, mano, quase 3 mil reais. Quem sorteia uma Desert Eagle de quase 3 mil reais? Eu. Então, utilizo meu pão dog. Deixa eu confirmar tudo aqui no celular. E tá todo mundo me cobrando. Aí o sorteio do mês, o sorteio do mês. Porque pra quem não sabe, eu sempre faço alguns sorteios semanais. Como dessa Desert Eagle e dessa Karambit. Mas tem sorteio mensal, que é sempre um sorteio fenomenal. Muito, muito caro, assim. Próximo de 10 mil reais. Então, hoje eu vou anunciar. Vou em busca desse quem sorteia o mensal. Deixa eu só mostrar aqui, ó. O pessoal já recebendo. Enfim, sem enrolação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O próximo 1337. Pra quem não quer, só me chamo Ian. Vamos tentar conseguir um item muito brabo. Muito tudo, tá ligado? Pra eu sortear no dia 1 de maio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Com o próximo 1337. Guys, ó, dia 10. Vocês estão me cobrando o sorteio do mês. Já fiz alguns sorteios, mas o sorteio do mês é algo especial, né? Eu sempre prometo algo acima do que vocês estão acostumados. Então, vamos lá. 966... É 900. Eu já tinha 65 dólares, mas eu tô com 900 dólares no site. Eu sei que hoje eu vou precisar de algo a mais. Preciso de um item muito caro, então vou precisar de mais saldo. É pra garantir. Coloquei a minha grana hoje. Quando o site coloca, eles não colocam mais que 700. Hoje é minha grana, então vamos jogar, mano. Safe. Não, não vou jogar safe. Vou jogar do meu jeito. Começar abrindo a minha caixa. Eu vou abrir 10 vezes já. Só pra ver no que dá. Só pra ver no que dá. Só. Provavelmente o item do contrato. A não ser que eu tenha muita sorte, eu vou pegar no upgrade, né? Mas é bom a gente já conseguir algumas skins legais, ó. No geral aqui, 138. Não foi bom. Vamos fazer contrato. Colocar todos os itens que eu acabei de ganhar num contrato de troca. Bora. Bora, bora, bora. Me dei mal. Não tem problema, não. Vou abrir 10 caixas do saldo. Esses dias em live eu abri a caixa do saldo e foi ótimo, tá ligado? Conseguimos itens interessantes. Vamos ver hoje o que a gente consegue aqui de muito bom. Caralho, foi bom. Alpe de 32. Alpe de 118. Não dá pra reclamar. A cá, mano, tá tudo bom, tá tudo bom. 240. Foi lucro. Muito bom mesmo. Mas eu vou fazer um contrato de troca porque, mano, sei lá, contrato de troca é aquilo. Pode dar muito ruim, mas quando dá bom, normalmente dá muito bom. Não foi muito bom agora, não. Não tava muito bom. Tá meio ruim também. Vou guardar. Vou guardar essa faquinha. Caramba. Quer saber? Não guardar não, ó. Vem dela aqui. Vou dar uma parada diferenciada. Vou jogar rápido. Eu vou jogar rápido e liso. Quatro caixas de faca de uma vez só. Quatro caixas de faca de uma vez só. Só bosta, mano. Meu Deus do céu. Deu muito ruim isso daqui, mano. Cara, deu muito ruim. Eu vou vender tudo e vou abrir duas. Aí pode, sei lá, vir duas facas de 500 dólares cada. Tem uns mil. Tá suave. Já foi melhor. Já foi melhorzinho. Já foi melhorzinho. É. Vamos vender só a gut. Tem que acreditar. Deu merda. Galera, vamos tentar fazer milagre. Vou colocar aqui essa Shadow Daggers. 13% de chance. Querido, eu jurei que daria bom, mano. Mas tá suave. Mentira, não tá tão suave não. Mas... Ok. 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 Mano, vai ser na base da upgrade. Vou vender aqui a Flip. Vou vir aqui no aprimoramento. Eu vou ter que ter sorte. 33% de chance. Fica. Fica. Beleza. Vamos vender. Vamos juntar com uns 46 dólares ali. Vai. 570. Mano, eu poderia tentar essa Butterfly, cara. Chama. Chama, papai. Chama. 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 Agora esquece. Acabou. Não brinco mais. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Não dá mais pra brincar, não, rapaziada. Não dá mais pra brincar, não. Não dá. Vou garantir aqui. Mil dólares. Butterfly de mil dólares. Eu tenho 82 doll ainda pra gastar. Vou abrir uma Hyperknife. Só de zoa. Só de zoa. Só de zoa. Porque eu já zerei. Já acabou. Já estamos suave. Não tem problema. Pode vir essa bosta mesmo. Então é nóis. É nóis. Uma minha pra finalizar. Uma minha. Aí. Vem. Só uma minha. Só uma minha pra dar bom. Só uma minha pra dar bom. Umazinha. Only one. Cara, deu bom, eu acho, mano. Safe. Safe, safe, safe. Rapaziada, isso não dá pra brincar. Vamos retirar aqui a nossa Butterfly. E é isso. Butterfly será o sorteio do mês. Butterfly Doppler. Batendo recorde de sorteios no mês, vai ter mais do que eu. Utilize o cupom DOG. Ó, clica aqui no saldo. Aqui em código promocional, cupom DOG. 40% de bônus. Ou seja, você depositou 500 dólares, você ganha 700. Você deposita 100 dólares, você ganha 140. 200, 280. Cupom DOG, formulário da Butterfly Doppler aí na descrição. Estamos no dia 10. E pelos meus cálculos com essa Butterfly, já deve ter dado aí, mano. Sei lá. Uns 20 mil, 25 mil sorteios. Deve ter sido por aí. Só esperar a Butterfly chegar. E, mano, por um momento eu pensei que ia dar ruim. Mas no upgrade a gente... Ó, chegou. O upgrade salvou. Por um momento eu pensei que ia dar ruim. Mas eu aproveito e salvou nóis. Olha como vem. Pá, safe. Vem azul, tem verde, tem tudo. Vamos aceitar aqui. É braba, mano. É braba demais. É forte. Mano, é linda. Nossa. Float 0.009. Tá maluco. Toma de print de novo. Fez 3, beleza. Mas o float tá ótimo. Tá ótimo. Vou equipar aqui. Vai ficar da hora, sabe por quê? Com essa doba poxa. Utilize o cupom DOG e o formulário na descrição. Não deixe de preencher o formulário. Só pra mostrar pra vocês, capitão. O valorzinho dela. A mais barata tá R$6,500. Fora que esse mês já sortei caramba de desartir com o Blaze. Acabou o sorteio do mês? Não. Não tem mais. O mês tá começando agora, pai. Vem com nós. SESGONETE, cupom DOG. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Me ajuda muito, muito, muito. E passa aqui todos os dias, às 14h19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí. Mano, eu e eu vou ficando por aqui. Então, próximo dia no canal. Com o 37fá. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.